Música Isso acho que é o que mais me motiva a fazer ciência. Não é só eu estar envolvida, mas os alunos também estarem envolvidos. Música Então o título do meu projeto é a avaliação dos mecanismos de atraso na progressão da esclerose lateral miotrófica através da ingestão de vitamina E e trealose em cenorhabidites élegas. O objetivo do nosso estudo é utilizar um nematóide, que é um verme não parasítico, para testar essa nova terapia, essa associação de vitamina E e trealose sobre os efeitos da doença da esclerose lateral miotrófica. A esclerose lateral miotrófica é uma doença neurodegenerativa, sem cura. Então o que se pode fazer são tratamentos, intervenções, algumas terapias que podem retardar a progressão dela e melhorar um pouco a expectativa de vida do indivíduo. A nossa pesquisa é muito básica. Ela utiliza, como eu falei, um verme, que é não parasítico, mas que ele tem sido utilizado fora do Brasil com bastante sucesso para avaliações farmacológicas. Então o objetivo aqui do nosso estudo é também divulgar e expandir um pouco mais o uso desse nematóide, desse verme em experimentação. Inclusive, esse projeto foi idealizado por uma aluna de mestrado. E eu tenho muito orgulho disso, porque mostra como os alunos estão evoluindo e eles mesmos estão começando a ter ideias. Então eu acho que isso é extremamente importante e me deixa muito contente. Então essa premiação, ela é bem importante, porque ela traz visibilidade para o trabalho que a gente está fazendo aqui no Pampa, uma universidade jovem ainda do interior. A gente sente que a gente está no caminho certo. Vai ajudar muito a atrair novos cientistas que queiram trabalhar nessa área, que queiram trabalhar com esse novo modelo experimental. Essa premiação vai trazer muitos benefícios para o nosso grupo aqui, para a nossa região, mostrando que o trabalho que a gente está fazendo aqui, ele tem uma importância, uma relevância científica e além disso, ele precisa ser divulgado. Legenda Adriana Zanotto